Olá, nós estamos lá que concursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre administração pública, exatamente, administração pública dentro da Constituição da República, artigo 37. Vamos ver o que a gente preparou na aula número 14, administração pública de exposições gerais. Na verdade, a gente vai trabalhar do artigo 37 ao artigo 38 na aula de hoje. Belezinha? Sussa, tranquilos, o que a gente tem para a aula de hoje? Conceitos de administração, princípios, regime jurídico, estrutura, carreira, concursos, previdência, remuneração, são duas aulas que a gente mata esse assunto, são extensos, o ponto é muito extenso, mas a gente vai liquidar isso com absoluta tranquilidade, pensando na tua preparação para concurso público. Vamos lá? Então olha só, administração pública, a gente vai falar das disposições gerais aplicadas à administração pública e agora a gente começa pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, especificamente pelo Caput. E olha o que o texto fala. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também o seguinte, e a gente vai ver depois o que vem. Primeiro ponto importante que a gente tem que observar aqui é o seguinte, quando a Constituição fala a administração pública direta e indireta, eu tenho que entender que existem duas figuras administrativas aí. Sim, a da administração direta e da administração indireta, eu preciso saber quem é a administração direta e quem é a administração indireta. A aula de hoje tem parte dela, tem esse propósito, identificar para você quem é a administração direta e quem é indireta. E observe, a administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios, sujeitam-se a todos esses princípios aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses cinco princípios constitucionais, muito conhecidos como limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são aplicados a toda a estrutura da administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, seja ela da União, dos Estados, do município ou lá do DF. Um abraço para o gurizada lá de Brasília que estuda muito, né? Conceito de administração pública, a gente tem um conceito formal e um conceito material e isso é importante a gente saber. Olha só, a cabeça trouxe para você aqui já mastigadinho o que tem de melhor na doutrina de direito constitucional e de direito administrativo sobre o conceito de administração pública. Olha lá, conceito de administração pública material. observa a natureza e o regime jurídico da atividade executada. Olha que interessante isso, observa a natureza e o regime jurídico da atividade executada. Aqui a preocupação é com a seguinte questão, o que a administração faz? Eu identifico a administração pública. Então é aí que a gente acaba entendendo muitas vezes que algumas instituições privadas, algumas pessoas jurídicas de direito privado são consideradas e chamadas administração pública. Por quê? Porque eu estou observando o que ela faz, o serviço que ela desempenha. E serviços públicos nós bem sabemos que podem ser executados por particulares e pela própria administração pública. Então olha só, exemplos de atividades administrativas, serviço público, polícia administrativa, fomento, incentivo à iniciativa privada, intervenção na propriedade privada, tudo isso são atividades administrativas. Eu estou aqui preocupado com o que faz. Esse é o ponto. O que aquela pessoa jurídica faz? Se eu adotar o conceito material, eu identifico o serviço, eu identifico o que ela faz e a chamo de administração pública. Vamos entender agora o conceito formal ou subjetivo, que isso vai gerar um contraste entre um conceito e outro e vai ajudar a fixar melhor o teu entendimento. Belezinha? Sussa? Tranquiles? Aqui comigo, ó. Formal ou subjetivo? Não há relevância para a atividade, nem para a natureza jurídica, classificada por lei como administração pública. Este aqui, o conceito formal ou subjetivo, é o adotado no Brasil. É o adotado no Brasil. E isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Porque em provas de concurso público nós temos que entender que apesar de existirem dois conceitos muito difundidos, muito trabalhados, no Brasil optou-se por adotar um conceito legal, um conceito formal. É administração pública aquilo que a lei diz que é administração pública, né? Considera o órgão e não atividade, administração direta e indireta. Olha só, nesse... Opa! Não é isso que eu quero? É esse aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, que eu já fiz assim de propósito, pra você poder memorizar e facilitar a sua visualização, você vai escrever o seguinte. Pega seu material aí de apoio e escreve nele, tá? Administração pública pode ser indireta e pode ser direta, tudo bem? Essa administração pública a gente já sabe que a indireta pode ser da União, pode ser do DF, Municípios e Estados. A mesma coisa aqui. União, DF, Municípios e Estados. Ok? Beleza? Sussa! Ela pode ser, portanto, federal, estadual, municipal e distrital. Quando eu falo em administração indireta, a gente vai entender ou vai estudar que nós estamos falando de empresa pública, sociedade de economia mista, de autarquias, de fundações, né? De agências reguladoras e por aí vai. E quando a gente fala de administração pública direta, eu estou falando de órgãos públicos como a União, os Estados, o DF e os municípios. além dos seus ministérios, secretarias e por aí vai. A lista é enorme, é muito grande. E se essa expressão administração pública, a gente pode observar no seu conceito material, material, e aí eu vou levar em conta o que faz, né? O que faz, ou no seu conceito formal. Quem é? Quem é? O que faz e quem é? Como assim, cabeça? Eu não consegui pegar essa ideia. Isso aqui é pra facilitar a sua vida. Tá? É pra facilitar a sua vida. Quando eu pensar o que faz, o que aquela pessoa jurídica faz? Ah, aquela pessoa jurídica é responsável pela execução do transporte coletivo entre Águas Lindas e o Distrito Federal. Águas Lindas e Brasília, né? Que é uma região ali do entorno do Distrito Federal. Então, o que eu tenho ali? Uma pessoa jurídica executando um serviço de transporte coletivo. Se eu adotar o conceito material, aquela pessoa jurídica pode ser chamada de administração pública. Por quê? Porque o serviço de transporte coletivo tem natureza constitucional de serviço público. Aquela atividade de conduzir passageiros de um local pro outro é uma atividade de serviço público. Então, eu tô olhando pro que faz, tô olhando pro serviço. Se você pensar na telefonia celular, por exemplo, né? Telefonia celular, você tem um telefone celular, tá falando, esse serviço de telefonia celular é um serviço público. Aí você olha pra Vivo e fala, bom, se o serviço é público e é executado pela Vivo, a Vivo é administração pública. Por quê? Porque eu tô dando importância para o serviço e não para a pessoa. Diferentemente do conceito formal ou legal que me interessa, na verdade, me interessa, na verdade, quem desempenha o serviço. E não o que é desempenhado, o que é executado. Quando eu tenho essa preocupação, eu tô pensando justamente na pessoa. E a lei diz quem é. A lei diz pra nós, a Constituição diz pra nós, que existe administração direta composta de órgãos públicos, sem personalidade jurídica. E a administração indireta composta dessas pessoas jurídicas, empresas públicas, sociedade economia mista, autarquias, fundações, e por aí vai, e por aí vai. Então, isso é muito legal a gente entender e saber. Dois conceitos bem basicões que você vai ver, tanto em constitucional como em administrativo. Olha só, quando eu falo em administração direta, eu tô falando em município, tô falando na União, tô falando em estados e DF. Cada uma dessas figuras aqui, e aí eu já vou esclarecer uma dúvida de alguns alunos meus. Olha só, a União, ela é o que a gente chama de ente político. Não só a União. União, estados, DF, municípios são entes políticos, tá? Onde é que eu acho isso? Artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Eu tenho lá, nesses dois dispositivos, a identificação de estados, União, municípios, DF, como entidades políticas. Por que entidades políticas? Porque eles formam a federação, a sua organização e a sua administração. Além de serem entes políticos, são pessoas jurídicas de direito público interno. E cada uma dessas figuras aqui possui órgãos que podem ser, por exemplo, órgãos autônomos, órgãos de supervisão, órgãos de execução e por aí vai a classificação. Esses órgãos públicos não detêm personalidade jurídica. Quem detém a personalidade jurídica é o município, a União e o Estado. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Isso é super importante você entender. Porque os princípios da Constituição aplicados à administração pública dizem respeito a toda essa estrutura. E quando a gente pensa em administração indireta, a situação muda um pouco. Mas eu conheço a mesma lógica, com o mesmo raciocínio, só que com uma configuração um pouco diferente. Olha só. Agora, eu estou dentro da estrutura da administração pública indireta reconhecida pela Constituição Federal lá no artigo 37. A Constituição reconhece a existência das seguintes pessoas jurídicas dentro da administração pública indireta. Isso serve para os Estados, Municípios, União e DF. Quem são? Autarquia, Fundação, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Cada uma delas pode ter suas subsidiárias. O que são subsidiárias? Outras empresas ligadas a elas realizando alguma atividade que seja parte da atividade de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, por exemplo. Quando a gente pensa, rapidinho, quando a gente pensa, por exemplo, na Petrobras. A Petrobras, ela transporta petróleo. Mas para transportar petróleo com eficiência, ela precisa de petroleiros. Então, ela pode criar uma empresa naval, uma indústria naval, para fazer petroleiro só para ela. Vai ser uma subsidiária da Petrobras. E o excedente ela pode até comercializar no mundo. Mas a regra básica é essa. Eu crio uma subsidiária para atender uma necessidade que eu tenho. Porque muitas vezes uma empresa, uma pessoa jurídica dessas aqui, fica dependente de um particular. E aí a sua atividade pode ser emperrada. Nos negócios, no mundo, as coisas são um pouquinho diferentes do que a gente imagina ou do que a gente pensa. A Petrobras, por exemplo, que é uma empresa que compete no mercado internacional de petróleo, de repente ela compra uma frota de petroleiros para poder transportar petróleo pelo mundo. Porque isso gera uma rentabilidade muito grande para ela. Ocorre que outra grande empresa concorrente dela pode, de alguma forma, prejudicar isso. De comprar ações desse particular que produz navios petroleiros, que ia atrapalhar o transporte da Petrobras. Percebeu? Eu sou dono de uma grande concorrente da Petrobras e eu sei que a Petrobras está comprando petroleiros. Eu vou lá e compro a indústria petroleira e atrapalho o negócio da Petrobras. Dificulta as coisas para ela, demora para vender. Não quero nem saber de navio. O que eu quero é quebrar a Petrobras. Eu quero diminuir o valor de mercado dela. Essa é a grande sacada. Então, a Constituição, quem elaborou o texto constitucional, pensou nisso, estrategicamente, autorizando que essas figuras tenham empresas subsidiárias para fazer parte da atividade delas. Tá bom? E aí eu quero te chamar a atenção, meu amigão, bonitona, para o seguinte. Autarquias e fundações podem ter ainda agências vinculadas a eles. Na verdade, as agências reguladoras ou agências executivas, elas podem ser uma autarquia, podem ser uma fundação. Então, no momento certo, lá na matéria de direito administrativo, vocês vão estudar isso aqui. Mas por que eu estou trazendo essa informação básica e superficial? Para você entender que tudo isso aqui está dentro da Constituição Federal de 1988. Vamos analisar um pouquinho agora sobre a administração indireta. E esses são pontos da Constituição, seguindo aqui a nossa aula para te esclarecer toda e qualquer dúvida, te introduzir no estudo do direito constitucional à administração pública. E se você já conhece, revisar para ficar, ó, fortão para a hora da prova. Desossar a prova e devolver só os ossos para o examinador, né? Ó, 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 cabeça aí, esse negócio desossar aí, é meio violento, meu amigão. Assim, ó, você vai pegar a prova e, ó, e devolve só o osso para o examinador depois dessa aula. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Previsão sobre a administração pública indireta. Artigo 37, inciso 29, inciso 20. O que esses dois dispositivos falam para a gente? Vamos lá, leitura aqui comigo, só escuta. Olá, meus amigos, e aí, gostou da aula do professor, grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso? Aliás, aqui no LAC Concurso, nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super, super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017? Convido vocês a acessarem laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 18,00. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.